Eu dormia numa cama beliche, na parte de baixo, meu irmão na de cima, irmão evangélico, minha avó católica do outro lado, na sala dormia o irmão menor às vezes e às vezes meus pais no outro quarto. Eu acordei paralisado, de barriga para cima, na cama de baixo do beliche, e dessa vez, em lugar de eu me sentir flutuando, eu me senti escorregando para a esquerda. Como se, sabe a figura, a imagem, aquela criança com um canudinho fazendo bolinha de sabão e a bolinha está presa e de repente se solta. Eu era bolha, soltei para cá, escorreguei para a esquerda, virei no ar, olhei o meu corpo deitado, eu estava na altura da cama de cima do meu irmão, meu irmão roncando e a cabeça astral dele para fora, ele evangélico, não acreditava em nada, estava meio para fora, inconsciente. Olhei para a esquerda, minha avó roncando, atravessei a porta e fui para a cozinha. Cara, no ar, meio metro no ar. Você lembra claramente. Claramente, como eu estou contando aqui agora. Virei e entrei na sala. Eu tinha 17 anos, tinha dois anos que eu estava mexendo com a parte espiritual e eu não tinha visto nada daquilo que os livros falavam de mundo espiritual, você só via as coisas daqui. Na minha sala tinham oito caras, oito homens, vestidos de branco. Eu olhava para eles, eu via através deles, eles eram translúcidos. Quer dizer, eram pessoas, mas eu via através deles. Espíritos. Oito caras, oito espíritos, vestidos de branco, como se fosse um grupo de médicos, no ar, alguns centímetros, e eu senti uma atmosfera super positiva. Caramba, você não ficou com medo, não? Não, porque foi o seguinte, a atmosfera deles era tão positiva que não incutia medo. Você sabe que você está na frente. Pessoas boas. De alguém bom, não há dúvida, você sente isso. Energia, né? É energia. Dois deles se destacaram, um rapaz negro de uns 30 anos e um homem de uns 50, de bigodinho, cabelo preto. Ele estendeu a mão assim para mim e falou assim, olá, finalmente nos conhecemos. Isso mentalmente, telepaticamente. E naturalmente, Japinha, estende a mão, Japinha. Naturalmente eu estendi a mão, era um toque igualzinho aqui, só que não era um toque físico, é um toque energético, mas que ali parecia um toque humano. Uma troca de energia. Troca de energia, mas algo saudável. Não deixa dúvida. E aí mentalmente ele falou assim, nós estamos acompanhando você desde a primeira experiência, você nunca viu a gente. Nossa. E eu falei, como? Pois é, você está tendo essas experiências fora do corpo e já estava na hora de nós nos conhecermos. Você está tentando conversar com alguém e não encontra ninguém. Conversa com a gente. E aí, se você usar essa capacidade para ajudar os outros, nós ajudamos explicando e conversando para você como é que isto acontece, visto de um ponto de vista espiritual. Você aceita? Eu não tinha ninguém para conversar. Eu falei, mano, estamos juntos. Porque eu não tinha ninguém.